Quando eu estou fraco, me faz forte Pois o seu poder me faz forte Quando não existem forças pra continuar Me carregas e me faz andar Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que amam a Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que amam a Deus Quando não existem forças pra continuar Eu sei, eu sei Me carregas Me carregas no colo e me faz andar Me faz andar Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que amam a Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que amam a Deus O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho Poupou Irá a guerra pelejar por nós O que diremos O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho Poupou Irá a guerra pelejar por nós Nos dá vitória Pois somos mais que vencedores Em Jesus Nos dá vitória Nos dá vitória Pois somos mais que vencedores Em Jesus O rei está em nosso meio A sua glória nos envolve Seu fogo está caindo Enquanto cantamos Para nós Ele é o salvador O seu amor A vitória Avivamente está chegando Enquanto adoramos O rei está em nosso meio A sua glória A sua glória nos envolve A sua glória nos envolve O fogo está caindo Enquanto cantamos Para nós Ele é o salvador O seu amor A vitória Avivamente está chegando Está crescendo em seu nome Me 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 Me